Olá, eu sou a doutora Pânia Salles e hoje a gente vai fazer para você mais um daqueles vídeos de perguntas e respostas das dúvidas que vocês deixam aqui nos nossos comentários. Qual é a ideia da matemática da beleza? Esse também é um termo que é muito usado, matemática da beleza, e nada mais é do que algumas medidas que a gente usa, que são consideradas medidas que deixam o rosto mais bonito. Então existem algumas angulações de algumas partes do rosto, existem algumas proporções, por exemplo, entre lábio superior e inferior, entre a distância da largura do nariz, da largura do queixo, de tudo isso, que algumas pessoas analisando vários rostos que eram considerados belos, chegaram à conclusão de que essas medidas poderiam ser as que deixariam o rosto mais bonito. Mas isso é só um parâmetro que a gente usa, porque cada um tem um rosto específico, cada um tem a sua beleza exclusiva, então assim, nem tudo funciona para todo mundo. Por isso que é tão importante a gente sempre estar procurando um bom profissional para deixar o rosto mais bonito, porque se o profissional que está fazendo não sabe avaliar isso bem, ele não vai conseguir fazer o rosto ficar mais bonito. Então a matemática da beleza seria isso, essa análise desses ângulos, dessas medidas que a gente usa para deixar o rosto mais belo. E a última pergunta é da Shirley, que ela pergunta para que serve o exame DNA? Bom, o DNA é um exame que a gente faz, tem até um vídeo aqui no nosso canal, que fala exatamente o que é esse exame, como que ele é feito. Ele é um teste de DNA, que a gente tira algumas células da mucosa da boca e manda analisar no laboratório. E eles dizem para a gente, de acordo com aquelas células, pela genética da pessoa, se ela tem tendência a envelhecer em vários aspectos que deixam o rosto mais envelhecido. E com isso a gente tem uma orientação do que aquela pessoa deve usar, em termos de cremes, de medicações orais, de tratamentos que ela deve fazer para poder prevenir esse envelhecimento. Então a gente consegue fazer, antigamente a gente fazia, por exemplo, uma fórmula personalizada para a pessoa usar no rosto, avaliando o que ela apresentava no rosto. Por exemplo, se ela tivesse mancha, a gente usava um clareador. Se ela tivesse um rosto oleoso, a gente usava uma substância que tirava a sua oleosidade. Hoje a gente ainda faz isso, só que com esse teste a gente consegue ver o que ela tem propensão ao envelhecimento e a gente usa substâncias que possam prevenir isso também. Então seria a forma mais específica que a gente pode fazer de tratamento combatendo o envelhecimento. Bom, então foi isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de deixar aqui nos nossos comentários mais perguntas, mais dúvidas. Muito obrigada por participarem. E não esqueçam de curtir nosso vídeo e seguir o nosso canal. Até a próxima!